A CIDADE NO BRASIL O que é isso? É um banho que dão nas loivas antes do casamento Isso é só pra mulher? Sim, por definição os homens já vêm purificados de fábrica Sabe quantos bolos eu provei hoje? Yael, traz umas azeitonas aqui, por favor Tem azeitona? Tem uma tigela ou... Um casamento é sempre uma... uma benção Mas não se comporte como uma criança Mãe, não dificulta as coisas Vocês duas são tão orgulhosas Elas tinham que puxar algo de mim Que tipo de gente acha que nós somos? Esquisitos Não importa onde eu vá, sempre você é uma muçulmana pobre Eu já aguentei muito e já não tô me segurando mais Não sei se o casamento é uma boa ideia Não sou uma criança e nem tava sozinha Eu cansei Na verdade, isso é bom, tá? Já que Deus não pode estar em todos os lugares Ele criou as mães O que Deus não pode estar em todos os lugares? Legenda Adriana Zanotto